Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o tema de hoje é como lavar os cabelos corretamente. Então bora lá assistir esse vídeo. A primeira dica pra você é você se atentar à temperatura da água. É fundamental você lavar o seu cabelo com a temperatura de morna para fria, né? A temperatura muito quente, ela acaba prejudicando o couro cabeludo e o comprimento. Gera muito ressecamento no comprimento e o couro cabeludo, pode gerar caspa, aumenta a oleosidade do couro cabeludo. Então são diversos fatores aí que atrapalham a água quente. Então sempre água morna à fria. A minha segunda dica é você escolher um shampoo específico para o seu tipo de cabelo. Após escolher aquele shampoozinho que se adaptou bem, deixou seu cabelo bonito, brilhoso, você vai diluir esse shampoo. Não pega aquela quantidade de shampoo e já taca em cima da sua raiz. Você vai diluir um potinho e você vai espalhar. Com pouca quantidade, vocês vão perceber que quando você dilui, você consegue fazer uma limpeza muito melhor no seu cabelo do que pegar grandes quantidades e ir jogando em certas regiões. Então o certo é você diluir o shampoo, que é muito melhor e dá um resultado muito melhor. Outra dica aí que é fundamental é você não aplicar o condicionador na raiz do cabelo. Então você vai aplicar do meio para as pontas e é muito importante você inovar também. Quando a gente faz esse processo de inovar os fios, o resultado é muito melhor, tanto para a máscara quanto para o condicionador. E a minha quarta dica para você, que é muito importante, é você não deixar resíduos nem de máscara e nem de condicionador no seu cabelo. Esses cremes, essas máscaras, quando eles ficam no nosso cabelo, eles acabam dando efeito de ressecamento. Então toda vez que você lavar o seu cabelo, utilizou o condicionador, lixágua por completo e a máscara também. Se você quer que fique aquele efeito mais hidratado no seu cabelo, não é deixando a máscara e o condicionador que vai deixar esse efeito. É você utilizando um livinho. Utilize um livinho, um serum, protetor. Utilize esse tipo de produtos que eles vão deixar sim uma hidratação maior e eles foram formulados para ficar no cabelo. Após isso você pode também utilizar um reparador de pontas, vai dar ainda mais o efeito de hidratação nas suas pontinhas. Então é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas práticas, rápidas para a gente implementar aí na hora de lavar o cabelo e que dê um resultado muito melhor. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de beleza, vem fazer parte desse canal, se inscreva no canal. Me acompanhe no meu Instagram também, lá eu compartilho dicas todos os dias, dicas de beleza, bastante dicas legais. Um beijo e até o próximo vídeo.